E aí galera, aqui é o Abcindo, eu estou a vocês mais um episódio dessa série de divulgação de server Eu estou no pvp.dust.tk, ele é o server full pvp, galera, vocês podem ver, tem um monte de gente aqui já Aqui tem uma mensagem bem importante, servidor em beta, podemos ter bugs, então se achar algum bug é só reportar para a DMI Antes de começar a mostrar o server e tudo mais dele, não esquece de sair na descrição o link da Hospedagem Minecraft Você vai comprar seu rostezinho lá, os caras via Skype, o melhor rostezinho do Brasil E vamos que vamos, o cara acabou de falar comigo ali Aqui galera, você pode ver os kits, essa parte de cima aqui, acho que esses três são free Aí os de baixo aqui já são os dos Vipovs, tem um monte aqui, Fish, Mergulhador, Flash, Viking, Hulk Defender, Viper, Poseidon, Dwarf, Berserker, Ninja, Vacuum, Snail, Turtle, Químico, Tank, Thor, Switcher e o Stomper Está vendo? Estão todos os aqui Você pode ver, tem umas pessoas ali embaixo já O mapa é gigantesco, então você vai, você entrar aqui, você vai se divertir, pode postar Então vem aqui para matar os outros, cara, o IP vai estar na descrição, como sempre Então vamos lá, primeiro aqui, eu vou mostrar as Warp RDM, que seria o Rei da Mesa, é 3 segundos para teleportar Ai caramba, pera aí, nossa, eu estou travado Rei da Mesa é um evento, por isso que não está ativado Você pode ver aqui, deixa eu voltar a dar barra spawn Sempre é 3 segundinho, já parece o teu kit para mim ali já Vou botar barra Warp Aqui, Warp Challenger Esse aqui eu acho que eu nunca vi Vamos ver Clica aqui Iniciando o Void, aguarde Tá O que que é isso? Você cai no Void? Esse aqui, esse Ué, eu não entendi Aquele do Void eu acho que eu nunca entendi, cara Ah, agora eu acho que entendi, lembrei Não, agora eu nunca vi isso em server Deve ser que você tem que ficar tomando a sopa, fazendo ressope Para aprender a fazer ressope rápido, igual o do Lava Challenger, né É a mesma coisa, mas com Bem legal, cara, gostei Reloga para a tag Que apontou eu relogo? Pera aí Aqui é o 1v1 1v1 do server Pode ver que já tem um cara pulando aqui já É só clicar com o direito nele, ele clica direito em mim Eu vou tentar Deixa eu ver, vem aqui Vamos tentar, vem Vem aqui Aí, eu tenho os dois modos, galera O normal e o customizado Tá vendo? Vou ser customizado aqui Aí você escolhe a espadinha que você quer E aqui é a armor De ferro e de diamante Aí clica aceitar ali E já vai para a treta já O cara, eu acho que não Não quer tratar comigo, cara Que vacilo Deixa eu dar barra spawn aqui Ah, não Barra sair Entendi Barra sair e barra warp Sempre quando você voltar para o spawn E não aparecer os itens para você É só agitar barra warp Barra kit, né É, barra kit e barra warp Que é os dois menuzinhos que eles têm ali Aqui é o lava charger O cara quer que você tem que tomar a sopa Ele está chegando do outro lado Estou aqui já Vou ver que tem um cara aqui Esse aqui é o que é Ace Eu não vou tentar Tipo, eu não jogo muito PVP, entendeu? Eu só jogo PVP Quando eu jogo Sky Wars Assim, pá Aí eu sei que eu não vou ser muito ruim Por isso que eu não vou Não vou nem arriscar Mas o lava charger tem que ser chegada no finzinho lá Aqui já tem outro também, ó Hard, Ace Deixa eu ver Eu tenho o normal também É não, Hard Ace Em obras Eu tenho os três, né Tá vendo? Você pode entrar aqui e tentar passar Tem as curvinhas ali e tudo mais Deixa eu dar barra spawn Vou mostrar Acho que ali já vai aparecer o último já, né O último warp O warp Que é o FPS Que é preciso Se você tem um pesozinho ruim E estiver dando um lag aí Ah, você foi me mexer Você pode ir lá direto, ó Ao invés de fazer eu tirar o PVP com os caras aqui Aqui no meio Aqui no bonde aqui É só vir pra cá Você pode ver que tem bastante pessoa aqui Esse FPS aqui é diferente FPS normal é vidro, tá ligado? Esse aqui os caras colocaram Acho que é argila esse aqui, né Mas é assim, ó Se for os caras derretando ali, ó Vamos tentar matar o outro Areninha aqui O cara pulando ali, ó O cara tá com Com Cangar, eu acho Vamos por um maroto Deixa eu voltar pro spawn Eu vou pegar um kit ali já Barra kit E o kangarovski Peguei o kit kangarovski Aí você vai passar aqui Eu vou tentar passar correndo no mapa Pra mostrar pra vocês aqui Como que é Tem um cara atrás de mim Não Deixa eu ver se é doido Ah, deu até 3, mano Caraca, esse aqui é da hora, hein Deixa eu chegar do lado de lá É, bem, bem feio Não Ah, deve ter um delayzinho Pra eu poder usar, né Senão eu ia ter caído aqui Aqui embaixo Ó, tem um cara ali Vou dar uma volta Ainda mostrar o mapa pra vocês Depois eu treto com alguém Ó, tem um cara aqui O que é o cara? Por aqui, ó Ai, cara Não, 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 não Ah, morri Eu fui apertar e escorreguei o E ali, ó Agora eu vou pro Pegar o kangarovski Eu vou pra Pra esquerda aqui Vou mostrar pra vocês Você passa aqui O negócio não toma dano Então é bemzinho Tem uns caras ali embaixo Mano, a cave aqui, ó Olha os caras tretando Na caverna ali embaixo Tá vendo? E o outro é tão fugir Não conseguiu ainda Voltou pra treta Nossa, cara Tudo é assim ali Vou passar por essa parte de trás aqui Como você pode ver Ó, tem muito espaço Às vezes tem 40 pessoas online 39 49, 40 Então vai ter muito pessoas Pra você matar também Além das torrezinhas Deixa eu ver lá É, sobe aqui Faz a curva E sobe Além das tretas lá embaixo Caverna E normal E fist Aqui embaixo Aqui em cima Também tem, ó Uma das gambiadas Grudadas aqui Pra você ir pra todos os lados Pra você pensar Tem como ir Não, aqui se eu pular Eu vou travar a cabeça Vai morrer Deixa eu pular assim Aqui, ó Olha os caras se jogando ali Vou naquela treta ali, mano Caraca, cadê você, mano? O cara quer print, mano Eu não quero Eu quero que você caia Quero matar alguém do serve Caralho, que lagado Deu uma travada monstra ali, mano O cara deu uma teleportada Como eu já falei, falei, galera No começo o serve está em beta Então essas travadas É normal, entendeu? Até estabilizar e tudo mais Mas o serve é da maneira Dá pra você entrar E se divertir E matar Chama os amigos pra jogar Matar todo mundo E é isso, galera Se gostou, seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Se você é inscrito Curte, fanpage Segue no Twitter Pra acompanhar todos os vídeos E...